Senhor presidente, senhoras e senhores, no dia de hoje, deputado Elianmar Coelho, querido amigo e referência para a gente, a bancada do PSOL, presidente, deputado André Ciliano, entrou com pedido de impeachment para o governador Pesão e para o seu vice, Francisco Dornelis. O pedido de impedimento é para os dois, por entendermos que os dois cometeram um crime de responsabilidade. Primeiro quero deixar claro nesse plenário que não se trata de um pedido de impeachment porque o governo é ruim. O governo é ruim, aliás, é horroroso, mas não é por isso. Na verdade, um governo ruim nós derrotamos na eleição seguinte. Um governo ruim não pode ser razão de impeachment para o bem da democracia, para o bem do regime democrático, mas porque é isso que caracteriza um golpe. O governo do Pesão, ele é horroroso desde o início. Aliás, é a maior quadrilha política já formada na história do Rio de Janeiro. E olha que a concorrência é forte. É a maior quadrilha política. Cabral está preso e a cada dia se descobre um escândalo maior. São quase 200 crimes cometidos, indiciados, enfim. O Cabral está preso por formação de quadrilha. A sua quadrilha era o seu governo. E o seu governo já contava com o senhor Luiz Fernando Pesão. Importante dizer, deputado Eleomar, que nós entramos com esse pedido de impeachment depois de estudarmos bastante. É justa homenagem à nossa equipe, à equipe técnica, à equipe da liderança do PSOL, que vem preparando esse material há muito tempo. Na verdade, nem entraríamos essa semana com esse pedido de impeachment. Mas ontem tivemos um dado novo, absolutamente relevante, que foi a comprovação fiscal do crime de responsabilidade. O governo Pesão Dornelis não investiu o mínimo constitucional na saúde. A Constituição determina que todos os governos têm que investir no mínimo 12% na saúde pública. O governador Pesão, ontem saiu a comprovação disso, investiu 10%. Isso significa, senhoras e senhores, que essas pessoas estão morrendo nas filas, não conseguem as suas cirurgias, não conseguem ser atendidos, não têm medicamento. O caos que se estabelece no Rio de Janeiro, que também está na segurança, que também está na educação, mas na saúde, indiscutivelmente, deputado André Siliano, é o mais dramático. Vossa Excelência sabe disso e acompanha a realidade da Baixada Fluminense. É dramática a situação. E aí a gente descobre, comprovadamente, que o governo não investiu o mínimo. Não é que ele não investiu o que devesse investir, ele não investiu a obrigação de 12%. Esse é o extra da nossa denúncia e nós antecipamos uma peça que merece ser lida, mesmo por quem é da base do governo. Além disso, denunciamos também o crime na Previdência. Vossa Excelência sabe, nós vamos fazer esse debate aqui, que o regime da Previdência, ele tem uma relação direta com os royalties. O que esse governo fez? Pegou o valor dos royalties, transformou em títulos e colocou no mercado financeiro internacional. Foi aprovado nessa casa, por ampla maioria, uma empresa offshore, para trabalhar com esses royalties lá fora. O problema é que não esperavam, deputado Eleomar, que a crise do petróleo chegasse tão rápida. E aí os compradores tentaram se livrar dessas ações, tentaram se livrar dos títulos. O que o governador Pezão fez? Para agradar os seus pares, aumentou o valor do título em 1%. Criou um rombo gigantesco nas contras públicas. Até 2027, esse rombo pode chegar a um bilhão de reais, com mais de 900 milhões de reais. É disso que estamos falando. Além dos benefícios fiscais, que também caracterizam o crime de responsabilidade. Baseado nesses três pontos, deputados, a bancada do pessoal hoje entra com pedido de impeachment para o governador e para o seu vice, Francisco Dornelis. Não há mais condição de governabilidade. E não é porque é um governo ruim, repito, derrotaríamos a eleição, mas não. Ele não pode continuar para o bem da democracia. Não só porque é um pedido das ruas. Eu espero que essa casa saiba ouvir. Há um pedido forte das ruas para que esse governo não continue. Porque ele não tem governança. Ele não consegue receber as categorias. Ele não tem projeto econômico. Ele não tem coragem de ir. E quem sempre financiou as suas campanhas, de estar na hora de vocês ganharem menos. Vamos tirar os benefícios fiscais. Vamos equilibrar as contas. Vamos determinar a transparência. No lugar de tomar as medidas, que todos nós sabemos quais são as medidas, não. Esse governo não mexe no número de secretarias. Mantém esse absurdo nesse gabinete de emprego, completo, espalhado pelas secretarias, e está empregando parentes de deputados. São vários parentes de deputados, indicações políticas de deputados, líderes locais indicados por deputados dessa casa. Para comprar maioria, para poder privatizar a CEDAI na semana que vem. E correm risco de perder a votação para a gente aqui na semana que vem. Não está garantido, Leomar, que terão maioria. Porque as vozes e a pressão da rua, elas são muito fortes. Então, nesse sentido, senhoras e senhores, fica claro que esse governo não tem mais condição de ter continuidade. Entramos com esse impeachment. Há uma peça bem consolidada. É uma peça que nós apontamos ali todos os números dos crimes de responsabilidade. E esse governo... Não precisamos esperar as contas serem rejeitadas nessa casa. Até porque as contas de 2015 ainda não foram votadas aqui. Muito menos as de 2016. As de 2015 não foi votada ainda. Então, é evidente que o crime de responsabilidade já está dado. A gente está dialogando com um sentimento muito forte das ruas, mas a gente teve amparo técnico, teve amparo legal. A gente espera que a presidência dessa casa dê admissibilidade desse processo. E que há um procedimento legal para que a gente possa efetivamente ver a democracia voltar ao Rio de Janeiro. Esse governo não tem condição de tomar as medidas de transparência. Não tem condição de tomar as medidas de corte que deveriam ser tomadas. Essa crise é uma crise de receita. Não é possível continuar com a política de benefício fiscal que até hoje reinou aqui, agradando aos seus sócios. Eu espero que esse impeachment, que dialoga com o sentimento da maioria esmagadora da sociedade, e que tem base legal, e que tem base de denúncia do crime de responsabilidade, possa ser efetivamente aberto nessa casa. Então, presidente, falta uma semana antes do recesso do carnaval. A gente espera que na semana que vem, essa casa já dê uma resposta a esse sentimento da sociedade que deseja mais democracia. O pedido de impeachment não agrava a crise. O pedido de impeachment é o início para solucionar essa crise, que é uma crise de representatividade, que é uma crise de governança, que é uma crise oriunda do governo mais corrupto da história do Rio de Janeiro. Sem dúvida alguma, chegou a hora do PMDB ser derrotado. Nessa casa e nas ruas. O impeachment está colocado pela bancada do PSOL, presidente. E a gente espera, sinceramente, que a gente possa debater no plenário todos os pontos ali abortados. Obrigado.